Nossa, vem o sobremesa de brinde! Fala, gente boa! Bem-vindo ao canal do Casal Nascimento. Eu sou a Ana. Eu sou o Júlio. E eu estou de cabelo novo. Se você ainda não viu meu cabelo novo, vou mostrar, Júlio. Já merece like porque eu mudei o cabelo. Já merece like, na verdade, porque é vídeo de mais caro e mais barato. Pegamos par mediana, uma de R$30 e uma de mais de R$100. Só que vai ter uma brincadeirinha nesse vídeo. Eu vou ficar bem dada e vou ter que falar qual que eu mais gostei. Eu não vou saber se é a mais cara ou a mais barata. Vamos ver se eu gosto mais de comida mais cara, de comida mais barata. Então já deixa o like, se inscreve no canal e bora pro vídeo. Já estou na mesa com o mais caro e o mais barato. Olha que capricho! Baby Beef, eu sei que é um restaurante muito caro. Vou já ver o preço certinho aqui dele. E esse aqui é o restaurante que a gente já foi comer pessoalmente. E tipo, eu sei que a comida de lá é boa. Então eu acho que tipo, é o mais barato, mas é o mais barato porque a comida é gostosa. Deixa eu falar o preço certinho pra vocês. A embalagem já entrega qual que é o mais caro e o mais barato. Essa aqui é uma embalagem toda chique, com até lacre de segurança. Essa daqui é aquela sacolinha que estava lá mesmo e bora nela. E agora é hora de falar do patrocinador desse vídeo que é a Blaze. A Blaze que é um site de jogos que você pode se divertir bastante, mas também pode levar um dinheirinho. Mas lembrando, é pra maiores de 18 anos e cuidado, tem seus riscos, não gaste o que você não tem. Já estou aqui com o site da Blaze aberto e hoje eu vou jogar o Crash, que é um jogo que tem me dado sorte, né? Eu sempre saio com alguma coisinha. Tenho ali no meu caixa 3 mil e é esse valor que eu vou jogar. Já tô na fila, vou começar, hein? Bora lá! Bota pra subir! Sabe o que é engraçado? Eu normalmente não fico olhando pro gráfico, eu fico olhando pro meu valor aqui, ó. Que aí eu sei quanto que eu quero e aí quando dá o que eu quero, eu já vou lá e saco, que nem agora. 6.330 reais, tipo, isso é muito engraçado, porque eu acho que a maioria das pessoas joga olhando pro multiplicador, né? Eu jogo olhando pro valor que eu quero. Vamos ver até quanto que ela vai. Ah, eu queria tanto ter essa paciência e esse negócio de, tipo, eu vou ficar porque vai dar bom. 50 vezes, 54 vezes multiplicou. Foi uma jogada muito boa. Quem esperou ali pelo menos os 10 vezes, imagina, esperar 10 vezes, sair com 10 vezes o valor que você colocou, tipo, ótimo. Eu saio feliz que eu saí com 6.330, era o valor que eu queria, eu queria sair com mais de 6 mil, então pra mim foi um jogo muito bom. E pra jogar, você pode fazer o seu depósito por Pix, que é uma forma de pagamento que a gente sempre recomenda, porque é bem rapidinho e aí você já pode começar a jogar. E lembre-se de se cadastrar com o código FOME pra ganhar bônus de depósito de até mil reais e 40 rodadas grátis. Essa daqui é uma Marmitex individual com parmegiana. E aí eu acrescentei batata palito, porque eu sei que nessa outra ia vir batata palito. Ficou 31,90 com acréscimo de 2 reais da batata palito. 31,90. Esse aqui é 108 reais, porque tinha o cupom Life Food pra conhecer o restaurante, então ficou por 108 reais. E ele fala que é parmegiana com arroz e batata. Vamos ver. O nome aqui é Parmegiana Jardim. Parmegiana ao molho de tomate fresco e perfume de manjericão, acompanha arroz branco e batatas rústicas com sal, alecrim e alho. Hum, que chique, Júlio, tem até perfume. E eu também duas sacolinhas. Duas sacolinhas, ok? Eu tô doida pra saber por que ele veio separado. Vamos abrir essa daqui primeiro, que é a mais barata? Porque assim, eu vou abrir com os óleos sem estar vendado. E aí depois o Júlio vai colocar no prato e aí ele vai misturar os pratos e eu já vou estar com o óleo vendado. E aí eu vou provar só a parmegiana. E depois eu provo a comida. Nossa, é caprichada, ó. Vamos só mexer aqui só pra ver. O bife tá bem fininho. A parmegiana já tá desgrudando o bife. O bife tá bem fininho e aí vem bastante arroz. Então provavelmente esse copinho aqui, ó, é feijãozinho. Nossa, o cheiro quando abriu esse feijão agora, que delícia. E agora chegou a hora do mais caro, que veio em duas sacolinhas. Vamos ver o que que tem nessa primeira sacolinha, que é a menorzinha? Nossa, vem em sobremesa de brinde. Olha isso! Hum, que bonitinho. Mas parece que a embalagem tá ao contrário, né? Mas eu acho que é assim mesmo. Depois a gente descobre. Vamos deixar do lado. Então, porque esse aqui veio a mais. Já gostei desse. E agora vamos ver o que realmente interessa, que é a parmegiana. Bora abrir essa sacola. A pessoa que rasga toda a sacola. Olha isso aqui. Veio em caixinhas. Nossa! Bem pesado. Eu achei que tá a parmegiana, por conta do molhinho que já tá escorrendo aqui. Tá vendo? Ele tá bem pesado. Nota-se que vem mais do que aqui, né? Tipo, tem três reais e lá tá escrito que era o prato individual mesmo. Então, vamos ver. Vamos abrir primeiro esse, que deve ser a parmegiana. Nossa, olha o tamanho dessa carne. Olha o tamanho desse bife. Não, é sério. Eu já, tipo, aguei a boca. Nossa. Hum, o cheiro aqui tá muito bom. Ai, aqui deve ser arroz. Não, batata. A batata rúdica, dá pra ver que ela chegou já murcha. Mas batata normalmente em delivery ela já chega, mas com murchinha mesmo, né? E aqui deve ser o arroz. É isso mesmo, o arroz. E assim, esse aqui, ó, o do mais barato, realmente dá uma pessoa só. Agora, esse aqui, eu acho que se a pessoa não tiver com muita fome, serve duas pessoas. Porque é um baita de um bife. Olha isso. É um baita bife. É um bife muito grande. Tipo, comparado com essa daqui, ó. Só pra vocês darem uma comparada aí nesses bifes. Dá pra ver uma bela diferença entre os bifes, né? Então, hora da Julia montar o meu prato. Pra eu tentar descobrir qual que é o mais caro e qual que é o mais barato. Eu acho que vai ficar fácil pelo tamanho do bife, né? Mas eu vou falar, tipo, se eu gosto, sabe? E dependendo de ser mais caro ou mais barato, eu vou falar se eu gosto. Os pratos estão aí na mesa. Sobrou batata desse aqui ainda. E agora, já tá no jeito pra eu não comer. Tá só pra mediana? É. Hum! Hum! Ó, esse é bom. Gostei. Eu só achei que ele tem muita farinha. Tipo, empanado, sabe? Tá com bastante gosto de farinha e o bife, tipo, bem leve, assim. Deixa eu comer o outro. Nossa, esse garfo tá até mais pesado. Tem um pedaço maior de carne. Eu vou conseguir comer, Julia? Vai. O que me dá pra tá o maior? Esse parece que tá mais gelado. Parece que tem pedaço de tomate que o outro ia não sentir. É que é o maior nome de outro. É, eu acho. É. Ih, você já entregou qualquer, então. Mas, tipo, a primeira garfada, assim, eu gostei mais do outro, que eu acho que é o mais barato. Esse é gostoso também, mas eu acho que precisava dar uma esquentadinha nele pra ele ficar mais quentinho. E aí, Julia, acertei ou errei? Acertou, mas por quê? Acertei. Eu acertei porque esse daqui, o primeiro, tá com bastante, bem pertinho aqui, ó, pra mostrar pra eles. Ele tem bastante massa, tipo, né? Nem a questão da carne ser mais fina. É a questão da massa mesmo, ó, tá vendo? Ele é bem maçudo. E aí, tipo, normalmente, os mais baratos, ele, tipo, o bife é um bife menorzinho. E ele é bem, como é que fala? Empanado pra ficar mais grossinho, entendeu? Então, isso é, na verdade, que entregou ele. Nem foi a questão dele ser mais fino. Mas eu achei ele muito saboroso. Esse aqui, ó, que é o mais grosso. Eu gostei, mas eu acho que, realmente, por ele ser mais grosso, tipo, tem que chegar a esquentar. É até uma dica pra galera que pede marmita, tipo, essas batatinhas aqui também, ó, nota-se que ela já tá bem gelada. Se você colocar ela no airfryer com um pouquinho de azeite, ela volta a ser aquela batatinha que saiu na hora. Fica muito saboroso. Eu não esquentei aqui pra poder ter a experiência de, realmente, como que ela chega no delivery, entendeu? Mas, pra vocês comerem, seria interessante dar uma esquentadinha. Vamos provar agora tudo, né? Nossa Senhora, a quantidade de arroz que veio aqui. Eu falei que esse aqui dava pra dividir por duas pessoas. Tem muita comida, muito arroz. Você não acha que dá pra dividir? Ah, pela carne não, hein? Mas, tipo, o arroz em si daria. Também não. Nossa, é muito arroz. Minha dieta é essa quantidade de arroz, não gosto. É, mas pra mim daria pra dividir. Agora, esse aqui eu achei legal que ele vem, tipo, a batata eu pedi extra, mas aí vem com essa saladinha e com o feijão. Eu já achei bem bacana. Vou provar primeiro. Esse aqui, ó, que é o mais barato. Vamos, tipo, misturar tudo e vamos comer. Hum, hum, hum. É muito bom. Nossa. Feijão muito saboroso. O arroz aqui, como o parmigiano veio em cima, o arroz acabou ficando molhadinho. A salada tá fresquinha. Você vê aqui, ó, que não tem nada, tipo, preto, sabe, na salada. E a batatinha, mesma coisa da outra, acabou ficando murcha, porque o delivery da batata sempre vai murchar. Ela vai dar um pouquinho oleosa, essa batata. Vamos ver a carne, que é o que interessa. É um bife simples, parmigiana, com bastante gosto de massa, mas é um bife muito saboroso. Eu super pediria de novo essa marmita. Lembrando que ela fez R$31,00, tipo... É realmente a mais barata que eu achei no aplicativo, porque todas as outras parmigiana estavam acima de R$45,00. Então, tipo, essa daqui, R$31,00, também me surpreendeu. E é muito saborosa. Eu pediria novamente. Agora, bora ver essa daqui. Eu tô ansiosa pra provar esse arroz e a batata. Vou começar provando a batata. Tirando a parte dela, tá murcha. É uma batatinha muito saborosa. Ela vem com esses temperinhos, assim, ó, que torna ela muito saborosa. Essa é muito boa a batata. Agora, vamos ver o arroz. Arrozinho simples, sem muito tempero. O arrozinho caseiro, sabe? Só com alho, assim, tipo... Alho e óleo. Tá muito saboroso. Lembrando, como ele vem com o molho da parmigiana aqui, ó, dá pra gente dar uma misturada. E aí, comei ele com o molho. E aí, vira outro arroz que fica com pedaços de tomate, porque esse parmigiana, ele vem realmente com pedaços de tomate. O molho dele tá muito caprichado, sabe? Tá um molho bem consistente, bem saboroso, tipo, com bastante tomate. Agora, vamos comer novamente a parmigiana, que é o principal do vídeo de hoje. Não tem muito como a gente comparar, porque é um bife realmente muito mais grosso. E, ó, vocês conseguem ver? Isso aqui é tudo queijo. Então, ele tem muito queijo. Acaba ficando mais saboroso. Mas, Ana, você pagaria 108 reais de novo numa parmigiana? Provavelmente não. Tipo, não que ela não seja boa. Mas é aquilo que a gente entra no conceito de, tipo, quanto você tá disposto a pagar, ou quanto o seu bolso aguenta pagar, sabe? Tipo, pra mim, essa daqui de 30 reais, ela entrega o que ela promete fazer, que é, tipo, uma parmigiana e é um almoço rápido ali que você tá com vontade. Essa aqui, eu acho que teria que ser realmente um dia muito especial, um jantar, um almoço muito especial, e que você tá com muita vontade de comer a carne, sabe? Tipo, nossa, hoje eu tô com vontade de comer uma carne gostosa. E o meu bolso me permite pagar 108 reais. Então, vai nessa. O mais caro, ela conquista por conta do molho. Esse molho que vem nela, tipo, além de ser uma baita carne, um baita pedaço de carne com muito queijo, ainda vem esse molho de tomate, tipo, perfeito. Realmente vale ser mais caro. E aí, Júlio, visualmente, qual você compraria sem saber o preço? Ah, que é uma reclada com carne. Mas a carne não é melhor? A carne é mais saborosa. Ah, então, isso é o foco. Mas, tipo, você gosta muito de feijão. Você não ia querer essa porque tem feijão? Não, mas deve ser o foco e o parmegiano. Se for feijão, eu como mais feijão. E o parmegiano. Então, aí, gente. Você acertou dessa vez. Acertei. Então, vamos lá. Comenta aí se vocês gostaram desse vídeo. O que mais vocês querem ver nesse estilo mais caro e mais barato, eu usando a venda. Eu gostei de gravar esse vídeo. Gostei que aqui a gente comeu duas comidas gostosas. Tipo, por mais que uma seja mais cara, a outra seja mais barata. São dois restaurantes que sabem fazer comida e que entregam uma comida gostosa. E agora, vamos pra sobremesa. Já que veio, né? Depois eu continuo comendo aqui. É engraçado, porque não dá pra saber se ela veio no lado certo, se é assim, ou se ela é ao contrário. Porque, tipo, a etiqueta, ela tá de ponta cabeça. A embalagem, ela tá de ponta cabeça. Mas, olhando aqui, parece que tá certo, né? Porque tá um chantilly desse lado. Consegui abrir. Acho que ela é assim mesmo, hein? É uma sobremesa surpresa, porque eu nem sabia que ia vir sobremesa. Então, tipo, já é uma coisa legal também, que é um agradinho que eles fazem pro cliente, né? E agora, vamos ver se é gostoso. O cheiro de amendoim tá bem forte aqui. Então, é alguma coisa com amendoim. Eu achei que seria mais mole. É gostoso, mas eu não consegui identificar. Vou comer só o creme. O creme parece um chantilly com amendoim. E aqui parece coco. Fechou? Eu achei que fosse mais mole, né? Uma consistência de coco, de bolo. Mas tá parecendo uma cocada de forno. Queijadinha. Nossa. Sem o... Sem a parte de cima, dá pra perceber bem o que é. O que é? É uma queijadinha. Que delícia. Que é um bolo que tem queijo e bastante pouco. Queijo ralado, normalmente. Top. Então é isso. Esse foi o vídeo de hoje. Agora eu vou ali me deliciar na de 30 reais. E vou deixar de 108 pro Julio. Porque ele gostou ali da carne grandona. Eu gostei do feijãozinho. Então a gente vai se dar bem aqui hoje. Os dois vamos comer muito bem. E eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E até o próximo. Aqui tem mais quatro muito legais pra vocês. Maratonar. Tchau.